Aí a ação social no bairro Santo Antônio, olha aí, arrumando aqui a irmãzinha, olha, fazendo as unhas, tá vendo? Ficando bonita, como é que é o nome sim ali, o esterilizador ali, olha aqui outra, a irmã cadeirante aqui, arrumando as unhas, faça no bazar, pegue a feira e saia pela lateral aqui, é duas de uma vez cuidando das unhas, olha. Saia pela lateral do lado direito, você que não tem papel de feira, faça no bazar e já se retire aqui pela lateral direita, por favor, pessoal. É o pastor Magno falando ali, já foi distribuído muita cesta básica aqui, olha, pastor, já foi entregue muitas cestas, né? Já, falta uma que é o senhor que vai entregar, vai lá fora, escolha uma pessoa que não pegou. Olha, o pastor tá me dando aqui a honra de escolher uma pessoa. Cláudio da Maia aqui, ó, glória a Deus, aqui é o púlpito da igreja, né? Foi montado aqui um ambiente de loja para cada irmã escolher cinco peças de roupa. Olha a irmã Elisa Nira aqui, que não sai da... tá sempre presente nas obras. Prazer, né? É, glória a Deus, né? Olha aí a loja montada aqui, é, pelas irmãs, o Amor em Ação. Olha que coisa linda, meus irmãos, olha. Corte de cabelo, olha. Rapaz, e corte moderno, viu? Coisa capixada. É, o negócio aqui, a irmã aí é pôr no corte. Eita Deus. Olha aí. Vamos lá para o senhor entregar lá. Vamos. Olha aí, arrumando aqui tudo, olha. Olha a princesinha, a filha do rei. Olha aí. Tá vendo, olha. Olha aqui, só mostrar aqui, irmãos, a loja, olha. É um ambiente de loja para as irmãs escolherem, quem quiser, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui é a igreja do Santo Antônio, do Barrocas, né? Olha ali, olha. Outras araras de roupa, olha. Olha lá. Esse aqui é o pastor, olha. Jovem, cheio da energia. Glória. Muitos anos, muitos anos para dar para a gente. Aqui é o obreiro, não é nome do obreiro? David. David, aqui é o obreiro David. Olha aí. Vamos lá, deixa eu ir lá. Olha aqui, medicamentos, remédios, tá vendo, olha. Cuidando aí da meninada, a meninada toda, olha. Olha o Steve aí. Tudo bom, Steve? Vai de senhor. Vai de senhor. Opa, meu Deus do céu. Deixa eu ir lá. 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 Pessoal, alguém não pegou o papel da fila, levante a mão, por favor. Fica com a mão levantada aqui, não pegou o papel da fila. Vem cá, senhora. A senhora. Não, ela ali. Ela ali. Vem cá. Suba ali, suba ali. Tom, tom. Vai lá pegar a cesta. É a cesta, né? É pronta lá ainda. Olha aqui como é que está aqui, olha. Olha, meu Elenil, isso aí no trabalho, na peleja. Bora. Pai senhor. Pai senhor. Olha aí a princesa, Deus abençoe. Olha as crianças, está vendo? Olha o rumo de criança aí, que coisa linda. Vamos fazer isso para você. É três, viu? Tá lindo. Aqui a pouco eu vou mandar. As crianças aqui nós estamos chamando para se pintar. Se pinta e volta. Olha a repórter Manu aí, fazendo a matéria aí, mais o Adriano. Está vendo? É uma festa da igreja, né? É uma festa da igreja, né? Olha os irmãos tudo aqui, olha. A van de som da igreja aqui também. Toda uma estrutura. Nós estamos chamando as crianças, para o pessoal daí de fora entender. As crianças nós estamos chamando para se pintar, mas estão entrando as crianças. Mas os pais entram depois das crianças. Eita, a benção de Deus, hein? Manu está só ainda cobertura, olha. Oi, filhas do rei, é. Bom, Deus abençoe. Olha aí, sexta básica, eu usei a moto, olha aí. Como é que está a festa? Está bonita? Como é o nome dela? Ana Vitória. Ana Vitória. É uma alegria, né? Tem que fazer de vez em quando, né? Bença de Deus. Amém. Amém. Olha aqui a irmã Márcia entregando, olha, o bombonzinho para as criancinhas. É, olha aí. Olha as menininhas aí, da promessa de Deus. Coisa linda. Está vendo? Pastor Passado. Olha o Maurício Tito aí, tudo bom, meu amado? Tudo bom? Maurício Tito. Tudo firme, né? A festa é grande, meu irmão, a festa é grande. Olha a irmã Clarinha que está em todas aí, olha. Ô, Glória. Ô, Steve. Depois eu quero falar com vocês, Steve. Olha aqui, irmão, só para mostrar para vocês. A estrutura, está vendo? É montada? Olha aqui, olha. E ela está aqui dentro da igreja, olha. Esse ambiente de loja é que faz com que elas se sintam à vontade para escolher o que elas quiserem, de graça, irmão. Isso aqui ninguém paga nada não, entendeu? Isso aqui é montado em todas as igrejas, pão da vida. Olha aí. Olha a pastora Lúcia e a irmã Greciana aí, firme. Glória, né? É. Maravilha. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Olha, está vendo, irmão? Vou mostrar para vocês, olha. Olha a pastora Jossanete aqui, minha neguinha. Benção de Deus, né, pastora? É. Nós estamos aqui bem pertinho da casa do pai, né? É comunidade onde verdadeiramente existe o amor e o valor da grandeza de Deus para com essa comunidade. É. Olha aqui, estou mostrando aqui, amor, que tem tudo aí. Xuxinha. Está vendo? Olha. Roupas para escolher, olha. E é muita roupa, as araras, né? Aí você vai vendo aqui, olha, tem a parte da beleza ali, olha. A mulher já recebeu a cesta, está esperando ali. Olha, roupa, roupa. Aqui, roupa. Olha, calçados. É nóis. Pastora Gilvânia está aqui. Olha aí as irmãs escolhendo aí, né? Aqui, tudo escolhendo a roupa. Essa loja é boa, né? Não, porque escolhe e não paga, né? Ou loja boa. É melhor que aquela de R$10, né? É, pastora Gilvânia. É melhor que a R$10, olha as irmãs, tudo escolhendo a roupa aí, olha. Está vendo, olha. Elas se sentem como se estivessem em uma loja. Olha aí que maravilha. Hoje está para cada um escolher cinco peças, né? Cinco peças, cada um escolhe, olha. Olha o rumo de roupa. Olha que benção, irmãos. A alegria das irmãs, olha. Aqui, olha. Tratamento de beleza, está vendo? Ali, olha. As irmãs cortando cabelo. Cortando cabelo, fazendo unhas, com esterilizador, com tudo. Eita glória. Olha ali. Olha o nosso repórter aí, o nosso cinegrafista. Eu filmando ele, ele me filmando. É o quê? Um desse aqui? É um mesmo. Eu só tenho esse. Ele está de um desse. Sabe como é o nome desse? Não, mas o que é machinado. É o estabilizador. É, eu tenho um desse. É, chamado Kimball. Arruma pra mim. Olha aí, olha. Arruma pra mim. Está todo mundo envolvido aí na obra. Jana Iris. Oi, senhor, querido. É, todo mundo aqui, olha, ligado aqui, né, Chico. Você vê que aqui vira uma festa, né? E a alegria das irmãs é ver isso se realizando. Não é, Cladinho da Maia? A alegria é ver a felicidade. E tem a Zedinha, vem também pra cá, tem a Zedinha. Vem a Tia Zedinha ou vem a missionária Cladinho da Maia? Vem as duas, porque não pode viver uma sem a outra. A paz do Senhor, povo lindo, maravilhoso. Essa é a nossa igreja. A igreja onde você tem visto, que Deus tem direcionado, tem dado visão de lágrima. Louvamos ao nosso Deus pela vida dos nossos pastores. Você, que não pode estar aqui pessoalmente, mas é mantenedor dessa obra, contribui sendo dizimista e ofertante. Não parem. Escutem a voz do Senhor e não parem. Porque missão se faz com os joelhos dos que se dobram. Você não pode ajudar hoje, mas ore pela nossa igreja. Ore pelos nossos pastores, por esse ministério. Missão se faz com as mãos que contribuem. Nós precisamos de você, do seu amor, do seu abraço, do seu carinho. E missão se faz com os pés... Aí eu vou pegar você assim de frente com as coisas. Pronto, aí... Dos pés, dos que vão. E você não pode ir por enquanto. Então, nos envie. A palavra do Senhor diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, nós estamos aqui fazendo o ID. Você está nos enviando. E nós estamos aqui com essa ação social linda, onde vários irmãos se dispõem a tirar aquela peça que não está usando. Em bom estado, peças com etiquetas, deslojas, como Deus já tem usado muitos irmãos de longe. As ações sociais irmãs, que se dispõem com o seu dom a fazer aqui a sobrancelha, a cuidar das unhas das irmãs. Vocês que fazem a oferta do amor em ação, juntamente com a nossa igreja. Várias famílias já foram beneficiadas, recebendo cestas básicas. Nosso pastor Raulson chegou e eu gostaria de convidar você, vem aqui, vem cá pastor. Vamos olhar aqui o leite, olha só gente como é o leite, que é distribuído. Eu queria convidar você, olha, tudo é nos cuidados. Para manter, não é leite de qualquer jeito. Leite puro e natura. Puro, olha só que lindo. Igreja Pão da Vida. Essa igreja é você, somos nós. O que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Evangelho de João 6 e 37. Pão da Vida. Você é Pão da Vida. E olha o cuidado dos irmãos que vão receber esse leite. Tudo, ó, nos cuidados. Não é leite de qualquer jeito. É leite puro. Diretamente das vacas, abençoada da Fazenda do Pai. Fazenda essa onde você nos ajuda. Ainda temos aqui, ó, cestas básicas que estamos realizando a entrega. É. As cestas foram 8,50. Sim, já foram muitas cestas distribuídas. E é isso. Você que faz parte desse coração tremendo que é a Pão da Vida. Venha fazer parte. Compartilhe essa obra. Abençoe vidas e você também será abençoado. Você está semeando numa igreja frutífera. Uma igreja que tem crescido cada dia mais. Já vamos entrar aí nos 8 anos. E ainda esse ano Deus vai realizar promessas na sua vida. Cada semente dessa que você planta, você não está jogando numa terra infértil. Não. Você tem visto, tem acompanhado com o seu dízimo e com a sua oferta. O compromisso do nosso pastor, dos nossos pastores. A prestação de conta. Você que é dízimo e ofertante. Você está semeando numa igreja de verdade. Aqui não tem maquiagem. Aqui é Pão da Vida. Aqui é você à distância. Fiquem todos na paz. Um cheiro. Deus continue abençoando vocês novamente. Mostra aqui, pastor. O pastor Raul vem chegando com mais leite. Olha só, gente. Você que vem chegando, vem acompanhando, está vendo a igreja Pão da Vida. Mais leite. Leite, distribuição de água, de cesta básica. Não é só uma, não. Mostra de pertinho, pastor. O gelo, gente, está só cobrindo que é para ficar o leite em uma temperatura boa para não haver... Deixa aqui, Rana. Deixa aqui, Rana. Olha aqui, ó. Aqui é o que Deus faz, né? Um cheiro. Deus abençoe. Pega o microfone. Não, já passei aqui. Pega para baixo. Bota aqui. Bota aqui. Não, não. A cabeça para cima. Vire ele. Vire ele. Ai, pastor. É. Pega. Pega. Segura. Amor, segura aqui só um pouquinho. Mostrando para ele. Só para mim colocar o microfone aqui. Deixa aí. Cadê a água? É água dele? É água dele. Pronto. Pronto, Clarilda. Você agora é a cinegrafista. Mostra aí o sorriso de Rubens aí. O homem apaixonado é outra coisa, né, rapaz? Olha que alegria dele. Você já falou que as meninas estão aqui hoje. Mostrei, mostrei. Querido. Pois é, meus irmãos. Aí a ação. Mostra ali, Candida. O pessoal vê ali. Olha a movimentação. E olha que nós estamos no final da tarde. A movimentação já foi distribuída a maior parte das seis. Estava desde as três, né? Tinha gente aqui desde uma hora da tarde. Uma hora da tarde já tinha gente aqui, né? Agora, Clarilda, você que vende roupas, viu, Rubens? Eu estava dizendo que o melhor da Pão da Vida é criar esse ambiente de loja. É. Né? Criar esse ambiente de loja e dar às irmãs a liberdade de escolher. É, eu acho. Aí você tem tudo para escolher. Roupa esportiva, roupa social, calçado esportivo, calçado social. Tudo de graça, né? E aí você filma ali agora. Mostra ali, olha. As irmãs arrumando, as irmãs arrumando as unhas. Lá na frente, cabelo. Lá na frente, beleza. Está aí um esterilizador. Está vendo aí, ó? Tratamento especial, tratamento VIP para as irmãs, né? Pastora Ângela, vem aqui, acho que eu vim. Canilda, filma aqui a pastora Ângela, Canilda. Filma aqui a pastora Ângela. Deixa eu botar outro microfone dela aqui, peraí. Está saindo até dinheiro aqui, glória a Deus. Deixa eu botar outro microfone da pastora Ângela aqui. Fala um pouquinho sobre essa ação em particular. Essa ação em particular me surpreende cada vez mais, né? É. Porque a cada ação que a gente faz, a gente percebe um envolvimento e um desejo maior das pessoas estarem unidas como igreja, oferecendo um serviço que vem do coração de Deus. Então, eu senti assim uma... Sabe quando você sente uma alegria que vai além do que você esperava? Foi o que eu senti nessa ação, porque a gente se surpreendeu desde o início. A gente se emociona, a gente chora, a gente se alegra, a gente dá glória. Porque os irmãos chegam sem a gente precisar chamar, pastor. Isso é incrível. Os irmãos que se disponibilizam e entram em contato e dizem eu quero ajudar, eu quero estar perto. E um detalhe muito importante, que é algo que é muito marcante nessa ação em particular, como o pastor perguntou, que é a participação de irmãos que se reuniram das outras congregações para estar nessa congregação, ajudando nessa ação. Das outras pão da vida vindo para cá. Como nós temos aqui a pastora Silvana, que está ali, né? Na parte dos cortes de cabelo, dos penteados. Ela trouxe esse amor. A irmã Lídia, que vem também lá, da congregação da pastora Silvana, que é a congregação do Belo Horizonte. Irmãos que chegaram na pão da vida agora recente, com um coração muito sofrido, com um desejo tão grande de fazer a obra de Deus. E que estava conversando com a gente e disse meu Deus, eu tinha dito para o Senhor que nunca mais eu ia fazer. Nunca mais eu ia servir ao próximo. E a gente até riu aqui, eu brinquei, como assim? E o Senhor tem culpa de algo que nos fazem? E a irmã disse, porque eu estava muito ferida, pastora. Mas eu sentia falta disso. Eu queria estar fazendo. E ela está aqui hoje conosco, né? Então o nosso coração se alegra muito. E a certeza de que igreja é unidade, pastora. A gente chegou aqui tão cedinho e eu dizendo para os irmãs, meu Deus, cada irmão que chegava aqui eu dizia, Senhor, obrigado pelo reforço. Porque todos eles são especiais, todos eles são importantes para somar nessa atividade que é uma atividade de entrega, que é uma atividade de renúncia, e que é uma atividade assim, que a gente vê sorrisos. Que uma irmã como essa chega aqui... Olha aí! Mostra ali, Cláudia. Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? David Clady. Obrigada por estar conosco, nosso abraço. Irmãos que saem felizes, pastor. Por tudo. Eu senti um envolvimento tão lindo, meu Deus, obrigado, pelo Ministério Infantil. Nós tivemos nessa ação em particular, pastor, um envolvimento muito intenso do Ministério Infantil, que recebeu as crianças, né? Acolheu elas ali fora já da congregação, na calçada, abraçando, evangelizando. O Ministério de Evangelismo da Pão da Vida veio junto. Então, a sede está aqui com outros ministérios. Nós somos muito gratos a Deus por poder ver que o resultado, quando há a busca de fazer e servir com amor, como para o Senhor, a gente vê isso. É verdade. O resultado é esse. É verdade. É muito positivo. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Deixa eu tirar o microfone aqui, Angel. Não, eu vou levar. Glória a Deus. É verdade, irmãos. É uma benção do céu, né? E nós vamos encerrando por aqui, porque depois tem mais matéria. E a gente comprou da Clenilda, só duas horas, já venceu. Ela está rindo. A gente comprou da Clenilda, né? Hein? Fala com o pastor Magno ali, porque ele que está por dentro, eu cheguei agora. Está ali, sentadinho ali, olha. Bastar que ele está em pé de camisa azul. Fala ali com ele. Pode colocar. Pode colocar, pode colocar. Aliás, irmãos, levando o leite para casa. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a todos por esta ação maravilhosa, esse tratamento VIP para os irmãos e as irmãs que estão aqui. Que coisa linda, né? É o agir de Deus na pão da vida. E vai continuar, isso aqui vai entrar noite adentro, né? Porque tem muita coisa para ser feita ainda. Deus abençoe a todos. Eu jamais vi um amor tão grande assim. E eu jamais vi um amor tão grande assim. Como o de Jesus. Eita, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Bom dia, povo de Deus. Bom domingo. Hoje, domingo, dia 16 de julho. Bom dia, mozinho. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Estamos felizes, alegres, né? É sim. Glorificando o nome do Senhor. Maravilhas e a grandeza desse nosso Deus, né? Fizemos ontem um encontro maravilhoso com os nossos amigos moradores de rua. E eles saem felizes, né, pastor? Irmãos, a gente está muito feliz porque de todas as ações sociais que nós já fizemos, eu diria que essa ação social foi uma das mais importantes. A gente já tinha feito uma ação dentro da igreja, né, amor? É, mas eles ontem não estavam muito impacientes. Tudo que a gente pedia, eles faziam, sentavam, né? É. Eles estavam maravilhosos, estavam assim. Eu creio que foi a mão do Senhor sobre eles. Porque tem vezes que eles ficam agoniados. Quando chegam no canto, logo querem ir embora. E ontem eles ficaram sentados, tomaram banho, merendaram. É, desde a hora que eles chegaram do ônibus, a gente foi com o ônibus e com a van da igreja pegar eles na rua, né? Rapaz, é que tem muitos que não gostam de se tirar foto, né, e ficar nas redes sociais. Eu vou aqui assim. Não vai ficar nas redes sociais que estavam se arrumando. Não vai colocar nas redes sociais, né, não é porque eu não gosto não, viu? Mas vai não, vai não. Eles vieram, né? E assim, a amizade deles conosco, né? Graças a Deus, a gente, ao longo desses anos, nós conseguimos estabelecer com eles um laço de amizade, de respeito, de carinho. E a igreja toda, nossos pastores, obreiros, obreiras, nossas irmãs, né? Todos que fazem parte da Pão da Vida, olha como é que eles foram recebidos aí. Fizeram um corredor de recepção, cumprimentando eles, abraçando, né? Eles foram chegando e já recebendo, né, amor? Aquele carinho da igreja. E a igreja montou uma espécie de loja para eles escolherem as roupas, né? Escolherem os calçados, escolherem tudo. Teve uma ideia da pastora Jossa Neto, que eu amei, foi a ideia dela fazer as lancheirinhas do meu aniversário. Eles amaram. Eu amei, amei as lancheirinhas, né? E assim, foi um carinho muito grande, né? Até a Marina Morena, filha do irmão Romero e da irmã Mônica, disse Pastor, eu já vi lancheirinha, aniversário de criança, mas no seu aniversário também tem lancheirinha? Tem, tem lancheirinha. E assim, a igreja recebeu eles com um carinho muito grande, sabe, irmãos? Eu fiquei muito feliz, porque a igreja Pão da Vida é essa igreja que tem o mesmo pensamento, que trabalha no mesmo espírito, no mesmo carinho, na mesma missão de Deus para nós recebermos ele com carinho, né? Tiramos muitas fotos, fizemos muitos momentos, foi um momento de muita alegria, né, para todos nós. E eu fiquei muito feliz, muito grato pela recepção que a igreja deu a eles. Nós ficamos alegres, alegres, gratos a Deus, felizes com o trabalho feito, né? Pelos irmãos, pelas irmãs, não queremos falar nome de ninguém, porque foi tanta gente envolvida, né, amor? É sim. Foi uma obra que a pastora Jóssia Neto trabalhou o tempo todo, né? A pastora Anja, todo mundo, né? Olha aí, um dos momentos de foto, né? Com eles, a gente tirou algumas fotos com eles, né? Muitos tiraram fotos, a nossa equipe toda. Esse que estão nas cadeiras, todo é esse, pastor? É, sentado nas cadeiras, é todos moradores de rua, né? Tomado banho, de chinela aí. É, tudo vestidinho, tudo calçadinho, tudo já arrumadinho, né? A Stephanie aí. É. Estavam ali todos felizes, alegres, né? Marcelo aí, ó. Cantando parabéns para o pastor Chico, né? E teve também, a igreja se preocupou em cuidar das irmãs, das mulheres, né? Cuidar com muita alegria das mulheres. Vai, Marcelo, estava nem Marcelo, pastor? Estou vendo. Cuidar da beleza das mulheres, né? Fazendo cabelo, os homens tiveram cabelos cortados, foi tudo feito com muita alegria. Eles se sentiram muito... Teve até um morador de rua, pastora, que pegou uma cueca. E quando ele pegou a cueca, ele encheu os olhos de lágrimas, olhou para o céu e agradeceu a Deus. E disse assim, Deus, obrigado porque eu tenho uma cueca. Diga aí, amor. Que cena mais tremenda. E as irmãs tiveram seus cabelos arrumados, foram cuidadas pelas irmãs que estavam lá. Foi montado um salão de beleza para mulheres e o salão de barbeiro para os homens, né? Os irmãos da igreja, o irmão Everton, o irmão Bruno. Quero agradecer porque eles tiveram presentes ali, dando todo um suporte, né? Para que nós tivéssemos essa alegria de compartilhar com eles desses momentos. E assim, a nossa alegria, irmãos, é porque a gente sabe que a nossa igreja veste essa camisa. É sim. A nossa igreja tem esse objetivo, né? E isso é algo muito importante porque, infelizmente, a gente sabe que existem algumas igrejas que não dão importância a isso. Acham que não vale a pena, porque são pessoas que estão à margem da sociedade. Mas hoje nós queremos falar exatamente disso. Generosidade. A generosidade é a qualidade de quem ama dar. A pessoa generosa, ela quer ajudar outras pessoas com o seu dinheiro, com os seus recursos, com o seu tempo, com os seus talentos. Ser generoso é ajudar quem está necessitando, é se preocupar com as pessoas que precisam de ajuda. Deus abençoa quem é generoso, irmãos. O cristão não pode ser egoísta, ignorando os problemas dos outros. A pessoa generosa reflete o amor de Deus e isso traz bênçãos para a sua vida. A palavra de Deus, ela fala em muitos lugares sobre quem é generoso. Veja aqui, Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparta o seu pão com o pobre. Aí a palavra de Deus. A palavra de Deus enaltecendo quem tem bom coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor, Jesus, que disse, A maior felicidade em dar é em dar do que receber. Jesus disse, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Aleluia. Olha aqui, a palavra de Deus nos ensina que quando você é uma pessoa que faz pouco, você receberá também pouco. Olha 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com pura obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama a quem faz com alegria. Verdade. Quando você é generoso, você vai prosperar. Em tudo o que você fizer na vida. Provérbios, capítulo 11, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus está dizendo, sabe o quê? Quem semeia, colhe. Aleluia. Não tem perigo de você semear sem colher. A palavra de Deus nos ensina que aquele que abre a porta da sua casa, abre as portas da sua dispensa para abençoar as pessoas, não vai perder sua recompensa. Mateus, capítulo 10, versículo 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um dejes pequenino, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha Deus dizendo, aquele que cuidar dos meus discípulos não perderá a sua recompensa. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista, competitivo, onde as pessoas olham muito para o próprio umbigo e esquecem-se de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao coração de Deus. Você sabe que o que Deus mais ama é quando você estende a sua mão para atender ao necessitado. Verdade. Quando você estende a sua mão, quando você abre o seu coração, quando você tem condições de atender um determinado número de pessoas e você não priva aquelas pessoas da sua ajuda, você chega e ajuda com amor. Aleluia. Deus o recompensará de uma maneira tremenda e de uma maneira poderosa. Vamos ver aqui o que está escrito aqui na Palavra de Deus em 2 Coríntios 8, versículos 1 e 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. Concedeu às igrejas de Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordarem rica generosidade. Ele está dizendo que essa igreja da Macedônia, ela ajudou, mesmo não podendo. Né? É aquela história, muitas pessoas dizem assim, a pessoa não tem quase nada para ele, mas não deixa de ajudar a quem precisa. Verdade. O humilde, o pobre, ele não tem, mas ele quer dar. É. Mas olha o que diz Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Aquele que tem para dar e não dar vai cair na pobreza. É verdade. E o que tem pouco e mesmo assim dá, vai ser recompensado com riqueza. É isso que a Palavra de Deus está dizendo. Nós temos que tomar conhecimento. Olha o que fala 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão a necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aleluia. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. É verdade. Se alguém tem condições de ajudar e não ajuda, como é que o amor de Deus está nele? É verdade. Como é que essa pessoa vai abrir a boca e dizer que é de Deus? Ela não pode dizer que é de Deus. Pois o amor de Deus não está nela. Por quê? Porque ela tem as condições para ajudar e não ajuda. Aleluia. É verdade. É isso que a Palavra está dizendo. Que tem gente que tem condições de ajudar e não ajuda. e outros que não tem, mas dá um jeito e ajuda. Olha aqui o que fala Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele recompensará. Quem trata bem os pobres está emprestando a Deus e Deus o recompensará. Que palavra abençoada. Que palavra maravilhosa essa para mim e para você. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não ama a pobreza não, Ele ama o pobre. Aleluia. E Deus ama a quem socorre os pobres. Por isso que nós temos que ter muito cuidado de fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que Jesus Cristo disse assim, quem não for inocente como uma criança, Aleluia. não herdará o reino dos céus. Verdade. Pois é. Vamos orar. E vamos pedir a Deus agora nessa oração. Paizinho, Pai querido, Pai amado, Pai santo. Pai, nós estamos aqui nesta oração pedindo Deus um coração sincero, puro diante de Ti. Pedindo, Pai, que a Tua mão poderosa venha o nosso encontro, Pai, nos dando razões para fazermos aquilo que agrada ao Teu coração, meu Pai. Senhor, Pai. Oh, Deus, nós sabemos, Pai querido, Deus amado, que existem, Pai. Muitas pessoas precisando conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor de perto. Viver, Pai, as maravilhas que só o Senhor tem para fazer e para dar. Por isso, Pai, a primeira coisa que nós pedimos é que o Senhor nos dê um coração de criança. Um coração puro, Deus. Sim, meu Deus. Ah, Pai, como nós queremos estar com o Senhor na glória. Sim, Pai. Senhor, vendo o Senhor todos os dias e sabendo, Deus, que valeu a pena caminhar com o Senhor. Sim. Valeu a pena, Deus, ter a Tua direção, Teu amor, Teu carinho, os Teus cuidados. Aleluia. Pai, nós queremos pedir hoje, nessa oração, por todos que estão sofrendo. Sofrendo, Deus, pela escassez, sofrendo, Deus, pela necessidade, sofrendo, Deus, pela falta dos viveres, sofrendo por muitas razões. Aleluia, é verdade. Oh, Paisinho, visita, Deus. Vai em conta. Visita cada coração, visita, Senhor, cada um dos Teus filhos, estende a Tua mão santa sobre cada um deles e dá, Deus amado, Pai querido, aos Seus filhos, o direito, meu Deus, de viver na Tua presença, fazendo a Tua santa vontade, Pai. Porque Tu sabes, Deus, que sem o Senhor nada somos, nem nada podemos fazer. Abre, Deus, as portas de emprego para os Seus filhos, filhas, que estão desempregados. Realiza os sonhos daqueles que se consideram esquecidos. Pai, vai de encontro aos corações tristes. Vai de encontro, Senhor, àqueles que estão desiludidos, desesperançados. Enche os Pais do Teu Santo Espírito da Tua mão poderosa sobre Suas vidas, Deus. E os abençoa poderosamente, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelas maravilhas que só o Senhor faz em nossas vidas. Nós agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Daqui a pouco vamos estar na casa do Pai, preparando o almoço dos nossos irmãos moradores de rua. E de lá vamos fazer uma chamada, mostrar o trabalho e depois transmitir a entrega. Sim. E a luta continua. E a noite, culto da família. E a noite tem culto da família na igreja Pão da Vida. Aleluia. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, ajude o canal a crescer, que você estará ajudando a obra de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Beijo. Nosso coraçãozinho. Cheio do amor de Deus por vocês. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Fica na paz. Fica na paz do Senhor Jesus.